Estamos aí com mais um vídeo diferenciado Hoje vamos estar escolhendo os nossos bigodes O baita de um bigode que eu tenho O Gabriel vai ser o mais trabalhoso A gente vai ter que gastar uns dois tubos de água oxigenada Para descobrir Chega mais perto lá só para mostrar o bigodinho Só para mostrar o bigodinho Bigodinho? Bigodinho não está nesse calo Então deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta aí ideias de vídeo A ideia não é descolorir e já tirar em breve A ideia é continuar O Gabriel já estava querendo descolorir E logo em seguida já raspar Então vocês vão ver alguns vídeos adiante Nós ainda com o bigodinho descolorido Beleza? Daqui para frente é de máscara, né? É, tudo de máscara, né? Então não tem importância a gente estar em casa Com o bigode descolorido Porque quando a gente vai para a rua para ver alguém Que vai no mercado alguma coisa A gente está sempre de máscara É, a gente está em um novo cenário aí Ainda tem muita coisa para melhorar Já estamos com a iluminação Muito melhor do que em todos os vídeos a gente já teve Aquele cenário lá já foi? Aquele cenário já se foi A gente vai fazer a mistura aqui agora para vocês verem É, vai acompanhando aí Que eu acho que vai dar ruim isso Porque dizem Eu não sei, eu nunca descolori nem cabelo nem nada Eu não descolori Mas dizem que arde Então encosta, não sei Então vamos fazer a mistura aqui Para ver o que vai dar isso Aí galera, a gente já botou É, o que é? Água oxigenada e o que? O pó é o que? O pó descolorante Então o João botou o pó O coisa O Gabriel vai botar o pó descolorante Se tiver Cuidado para não virar no chão Olha aí Não botar muito, filho Senão vai ficar muito Tá bom Tem que ficar tipo um mingauzinho Mingau 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 Nossa É forte Cheirão Cheira aí, galera Tá forte Tá tão engraçado, velho Ó Vamos botar mais um pouquinho de pó Acho que agora foi Acho que agora foi, tá ali Agora vai, caiu Vai cair bigando Vai cair, ó filho, ó que eu já vi Tu viu já aqueles vídeos Que cai o cabelo A gente viu A gente viu ontem Tá, galera, então nós vamos já passar nos bigodes aí pra Que leva um tempo pra O da João do Deputado O da João do Deputado O da João do Deputado lá pra não serar isso aqui doido Ah, é só respirar pela boca Tem uma mistura, pá Agora é pintar a bigodeira do Gabriel Meu Deus Então o João vai passar o primeiro um Gabriel Depois eu passo com o João e o Gabriel passa em mim, tá? Vamos Escolar aí A tinta Vamos passar, é o Água oxigenada com descolorante Vai Passa um pouquinho, tá filho Que ele tem um Nossa Espalha, espalha aqui no Três fios Calma, calma Tem três fios, onde? Tem três fios Tá dentro? Pode falar, pô, não é imóvel Pode falar, não é imóvel Não é a gente falação Ah, dizem, mas não faz mal, filho Ei, tira um pouco aqui, não Calma, filho Ah, a bicha é muito ruim Pô, filho O braço aqui, ó Deu mal concerada Tá Tá, tira o excesso Eu descolori o braço já Tá, vem cá, filho Tira aqui um pouco, tá escorrendo aqui, ó Parece Onde? Aí Meu, depois cheira isso aqui Calma, filho Não, não, não Não, não, não Não, vou ficar, vou ficar mesmo Não, arde, mas Fica no lugar da... Eu vou meter o dedo no teu nariz, filho Para, filho Para, para Meu Deus, meu Deus Para, filho Tá bom? Deixa assim Nossa O que? Arde Coça feia demais Coça demais isso aí Tá, velho, não mexe Senão vai ficar o bigode do Vasco Pouco preto, pouco branco Como é que é? Vocês dois ajudam Tá no quartel? Vai, vocês dois Qual foi, zero meia? Ai Ah Os dois Vocês não vão conseguir terminar Não Abriu Faça bem Bem? É, não muito Mas tipo, esfrega bem Para espalhar bem Olha Pega Ele pega? Hum Aqui eu raspei e fiquei Ai, tá ardendo Que que é, puto Nossa senhora Não, filho Mas quer aqui mesmo Hum Arde, né? Hum Ai, não, arde Eu raspei aqui embaixo O Gabriel passou Nossa senhora Não, filho Tem que ser um passado Vai ficar dois Aí vai ficar ruim Mas passa desse ladinho aqui Para adiantar Para adiantar Senão vai descobrir Mais rápido esse lado Do meio Do outro Ai, tá ardendo Nossa senhora Não pode passar Lava não Lava não Vai ficar branco lá Ai Ai, cara Ai meu Deus Nossa Ó Amarelo Olha meu dedo Ai Deixa descolorir, filho Não, descolorir não Quer passar mais pouco? Sai fora Sério, filho Para poder descolorir bem Não Eu fui lembrei Passar mais pouco Não Rapaziada Eu só vou fazer Se não ficar esse amarelo aqui Ah não Mas daí Tu quer o que? Não, amarelo assim, filho Amarelo só Pegar spray de carne Ah, eu li Deixa eu tirar essas paradas Faz se pôr Se a sua pele muda de cor daqui Muda, filho Se eu tirar aqui sai Vai lanchar minha pele? Mancha, ela muda de cor Por não comer Ah, tá Não, mas não fica pra sempre É só não tô e nem Galera, ó Controlezinho O Gabriel, se ele sair da frente do Um Só um verde Um verde? Qual? Não, pode Ah, tá Tá Deixa eu ver o que tem Tá Quero um roxo É, tá meio com dele É, de melena É Galera, então A gente passou os produtos Esperou 40 minutos E Não deu certo O meu ficou Ruivo Ficou tudo uma merda Tá Tudo não Tudo não O meu ficou Ficou sim Não A gente deixou muito tempo Daí criou umas manchas na gente Então O do Gabriel ficou massa O do Gabriel ficou tudo ruim Que era só uns fiozinhos Aí ficou O meu amanhã O vídeo não vai finalizar aqui Mas amanhã de manhã A gente vai passar de novo Porque agora tá Queimou já muito E Amanhã a gente finaliza Mostrando pra vocês o resultado No caso pra vocês Vai ser um Galera, tamo aí no outro dia Com os bigodinhos já pronto Quase pronto É Quase pronto Porque Se vocês verem aqui Ó Ficou Acho que queimou né Mas ficou bem loirinho Então O do Gabriel deu pra fazer já ontem O dele A gente deixou bastante tempo E Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não faça isso em casa Porque Queima Queima Caramba Faz sim Faz sim Passar na sobrancelha Não Não faça Então Deixa o like aí Se inscreve no canal E Acompanha aí o canal Que a gente tá lançando vídeo direto Valeu Falou